Quer ficar por dentro de todas as novidades e emoções que envolvem o glorioso Benfica? Então, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo no canal Notícias do Benfica Hoje para receber em primeira mão todas as atualizações sobre o Clube Encarnado. Não perca a oportunidade de fazer parte dessa comunidade de apaixonados pelo Benfica e acompanhar de perto a jornada. Do talentoso Enzo Wagner e de todos os outros craques que brilham nos gramados do Estádio da Luz. Inscreva-se agora e vive intensamente a paixão pelo futebol. Aos meros 17 anos de idade, o jovem avançado irradia uma determinação inabalável em conquistar uma oportunidade única. Trajar a camisa imponente do Insigne Clube Português, os lendários encarnados. Numa jornada que promete deslumbrar e inspirar multidões. Enzo Wagner, cuja jornada futebolística se desenrolava nos gramados do Spor Recife até o ocaso do ano anterior, agora alçavou em direção a novos horizontes no cenário europeu, ciente de que está prestes a escrever um novo capítulo em sua própria saga futebolística. O Benfica, renomado por sua sagacidade na identificação e no desenvolvimento de talentos emergentes, não hesitou nem por um instante em abrir as portas para o prodigioso atacante brasileiro, reconhecendo nele o potencial para deslumbrar e maravilhar os fãs ávidos por emoções no gramado. Adentrando as fileiras da equipe júnior dos encarnados, Enzo terá à sua frente uma jornada repleta de desafios e oportunidades, onde cada toque na bola, cada corrida incansável, será um elo mais na corrente que o levará ao estrelato tão almejado. Contudo, dada a sua juvialidade, o brilho de Enzo Wagner nos gramados do Estádio da Luz terá que esperar até o próximo verão, momento em que atingirá a tão aguardada maioridade, para que sua oficialização como jogador do Benfica possa ser celebrada em toda a sua plenitude. O Departamento de Observação do Benfica, atento como sempre às estrelas em ascensão, foi cativado pela trajetória meteórica de Enzo Wagner, cujo sangue futebolístico fluí nas veias de um legado familiar marcado pelo sucesso e pela glória nos campos de jogo, erguendo assim a chama da esperança e da expectativa em torno do jovem atacante que promete trilhar o mesmo caminho de seu. Ilustre para o genitor. Deixe sua opinião. Ela é muito importante. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva agora e ative o sininho das notificações, e assim você receberá todas as notícias do nosso campeão Benfica. Um forte abraço e te vejo nos próximos vídeos. Até mais!